Eu tenho comigo o sentimento de gratidão, muito bom, sempre tive essa curiosidade de saber como era o bastidor de uma produção. Ela acrescentou, tocou nessas emoções, abriu novos caminhos, espero pelo próximo. Hoje nós vamos colocar em prática o que a gente aprendeu nas aulas, então a gente vai tentar transportar isso para o filme. Para o Ziminas e para o Instituto Ziminas é muito legal, a gente apoia iniciativas como o Projeto Som, Câmera e Ação, que traz o cinema, as artes visuais para essa comunidade. Eu achei mágico, tudo mágico, todo mundo atrás da câmera, dando incentivo para a gente, ajudando. Então uma coisa que a gente nem imaginava que a gente poderia fazer, a gente fez. A produção porque eu identifiquei mais na filmagem, aprender como montar, separar posições das câmeras. Eu gosto de estar atuando, como eu gostei também de estar dirigindo, mas estar dirigindo eu acho mais difícil do que atuar. Me sinto realizada, não achava que eu tinha esse potencial e eu só tenho a agradecer. Gratidão! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!